E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, todo mundo da família de vocês esteja bem, todo mundo que vocês amam estejam bem. Uma hora dessas, não tem ninguém no país que não falou ou ouviu alguém falar sobre a decisão do ministro do STF, o Edson Fachin, de anular todas as condenações sobre o ex-presidente Lula. E as reações, elas variam muito, né, evidentemente. E muita gente veio pedir, então, pra eu vir falar disso aqui no Bem Viver. Então eu vim. Hoje é um dia daqueles bem punk, né, tanta tarefa das nossas ações aqui do Bem Viver e a tentativa, mais uma vez, de conseguir vacinar minha mãe. Então, vou fazer esse vídeo aqui um pouquinho mais rápido, sem edição, sem nada de nada. E, pô, agradeço a compreensão de todo mundo. E nos próximos, inclusive, eu quero trazer a nova identidade visual do canal, que tá massa demais. E tanta novidade que vai começar a partir de agora e que só é possível porque vocês deram uma força lá no Apoias. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo quem sentia chamada de dar uma força pra apoiar o Bem Viver. Então, bora lá, né? Primeira coisa que eu acredito que é fundamental a gente entender de fato o que aconteceu, né? E não dá pra deixar de falar da decisão de ontem do ministro. Só que eu prefiro começar um pouquinho antes. Na verdade, um bocado antes, pra gente entender de verdade como que as coisas se dão, como se dão as dinâmicas dos acontecimentos no Brasil, né? Vou fazer um resumão relâmpago aqui. Vocês sabem que eu faço muito resgate histórico, né? Eu me comprometo a trazer depois esse resgate histórico da história do nosso país. Posso botar no Instagram ou aqui mesmo. Enfim, os processos importantes da luta social, eles vão se desenvolvendo a partir de critérios fundamentais. Principalmente a forma que a luta de classe acontece, né? E a forma que a gente se relaciona hoje, que a gente produz hoje, que a gente se relaciona com as pessoas no mundo, tem a ver com isso. Às vezes as pessoas acham que é tudo só a sua subjetividade, sua individualidade, mas não é assim não. Tem uma margem importante da agência, né? Do que você pensa e como você age, mas muito do que a gente faz tem a ver com as estruturas da sociedade que estão estabelecidas. E nós vivemos numa sociedade terrivelmente desigual, em conflito constante. Esse conflito às vezes estava a favor da classe trabalhadora no Brasil, né? Como por exemplo no comecinho da década de 60, com o ascenso mesmo das lutas sociais, né? O povo se mobilizando e demandando mudanças de verdade na estrutura do país, né? Que é tão arcaico, tão explorador, tão opressor sobre a raça, sobre o gênero, sobre a sexualidade, sobre a regionalidade num país continental, né? Sobre a nacionalidade também de quem vem de fora e também profundamente destruidor da natureza, né? Quando acontece o barulho aqui fora, eu vou dar uma paradinha aqui, mas vou seguir direto, não vou conseguir parar pra editar. Bom, esse ascenso da Guerra Fria, né? Do mundo dividido, acabou levando a classe dominante sobre ordens e com apoio dos Estados Unidos dar um golpe em 64 aqui e destruir as formas de avanço do povo trabalhador que estava buscando uma outra sociedade. A ditadura militar não só freou o avanço, como ela também aniquilou as organizações de esquerda a partir dos assassinatos, das desaparições, da tortura, terrorismo de Estado, né? E esse foi um golpe duro demais pra classe trabalhadora, não só daqui, mas de quase todo o nosso continente, do sul global, e acabou freando esse nosso desejo e vontade de transformação, né? Então não que ele não existisse, mas era difícil implementar. Essa ditadura durou 21 anos e só acabou porque o povo começou a se levantar novamente, né? Greves operárias gigantes acabavam culminando no nascimento da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, teve um salto organizativo nas ligas camponesas que viraram o maior movimento pela reforma agrária contra o latifúndio no continente, que é o Movimento dos Trabalhadores Rural e Sem Terra, o MST, as ações da Igreja Progressista nos territórios, das cidades, em tudo quanto é lugar, pregando que Deus andava entre os pobres excluídos, que rejeitava a ganância dos ricos e que, enfim, buscava se realizar no amor e no desejo de libertação das pessoas, sabe? E tudo isso ia virando organização territorial nas comunidades eclesiais de base. Tantas outras iniciativas importantes naquele período tiveram como síntese o nascimento do Partido dos Trabalhadores, o PT. E esse processo foi fundamental para derrotar a ditadura, depois para a Assembleia Constituinte, que gerou a Constituição de 88, não que a esquerda não estivesse fragmentada, né? Mas muitos dos direitos sociais que vieram, que até hoje a gente luta para que eles não sejam destruídos, né? Mesmo os que nunca deixaram de ser letra morta, vieram dali. E era um momento que tinha profundo enraizamento social e força social mesmo das ideias de transformação da sociedade, só que não tinha força eleitoral suficiente para derrotar o sistema político, que era capturado pelo poder econômico, pela manipulação dos grandes meios de comunicação, com destaque muito especial para a TV Globo, né? Que nasceu na ditadura como aliada do regime. Eu falo que eu vou seguir mesmo com os cães latinos, mas eles latem e eu paro do mesmo jeito, agora eu vou seguir. E aí, enfim, acabou a ditadura e mesmo assim eram eleitos sucessivos governos de direita, botando o Brasil numa era neoliberal muito intensa mesmo, privatização, precarização, submissão ainda maior aos Estados Unidos, que agora estava ainda mais forte com o fim da União Soviética, né? E todas essas coisas naquela época foram fragilizando os instrumentos da classe trabalhadora e diminuindo a força social. Há um ponto que, na virada do milênio, a frustração com o caminho neoliberal e as desigualdades no Brasil, finalmente cada dia mais escancaradas, né? Geraram as condições para eleger um primeiro governo de esquerda em décadas. E aí, para ter essa força eleitoral, o PT adotou um caminho de conciliação de classe, que acabou abrindo mão de uma transformação mais de fundo para um processo de reformas e de melhoria de dentro do sistema capitalista. Só que a barbárie aqui no Brasil era tão grande que, mesmo sob conciliação, com os bancos lucrando como nunca, com o agronegócio destruindo nossos biomas, com a mega mineração, os mega eventos, mega projetos, mesmo assim ainda foi possível implementar políticas da maior importância no sentido de combate à fome, no combate à extrema pobreza, no acesso a serviços públicos como saúde, educação básica, fundamental, superior, acesso à luz elétrica, enfim, tantas coisas tão importantes. Não tem como negar isso, não faria sentido negar isso. Essas políticas tinham, sim, contradições e limites, só que elas eram realmente um marco fundamental para o país. Tanto é que até hoje a gente faz um esforço imenso de luta para defender a permanência dessas mesmas medidas diante do desmonte, né? E o Brasil não estava sozinho nesse processo, né? Era uma onda progressista na América Latina, com a Argentina, Chile, Uruguai, El Salvador, Honduras e vários outros processos mais radicalizados, né? A Bolívia, Equador, Venezuela, Nicarágua, Cuba. E a maior parte desses países ainda utilizava uma política de conciliação e ainda tinha um modelo de desenvolvimento, sempre entre aspas desenvolvimento, né? Profundamente destruidor da natureza e mantinha esses países como exportadores de matéria-prima para o centro do capitalismo. E, portanto, são sempre dependentes desse mercado global, para ter recurso para os seus investimentos sociais, né? E aí vem a crise financeira internacional de 2008, com o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Essa crise pega em cheio a periferia do capitalismo, porque joga lá embaixo o preço das commodities, né? Que os países usavam para sustentar essas suas políticas sociais. E aí, um a um, eles vão se fragilizando, perdendo apoio popular, fazendo mais concessões ao grande capital para ter algum recurso para investimento, né? E aí, quando essa contradição de conciliação no homem de crise chegou no limite, o imperialismo e as elites desse país começaram a derrubar um por um deles. Em alguns, eles não tinham correlação de forças dentro do parlamento, né? Então, eles adotavam a ideia mais antiga mesmo, de golpe a quente, como eles fizeram na Venezuela em 2002, que acabou sendo revertido. Outros também tentaram no Equador, na Bolívia, falharam várias vezes na Bolívia, mas em 2019 conseguiram. Ou em Cuba, como eles nunca pararam de atacar desde 1959, né? Só que nos países que a classe dirigente tinha, sob seu controle a maioria parlamentar, a forma de dar esse golpe foi diferente, foi muito mais simples. Foi impeachment mesmo, com a utilização de mecanismos de guerra judiciária, se formando verdadeiros pelotões desse tipo de guerra, como foi a Lava Jato no Brasil. E aí, eles deram esse tipo de golpe em Honduras, também no Paraguai, e também, sem dúvida nenhuma, aqui. Os governos, eles eram derrubados sem crime, e um golpe tão descarado, né, como o das pedaladas fiscais da Dilma, que eles tinham como objetivo acabar com a política de conciliação mesmo. Tá, e veio o golpe, e o Brasil e todos os outros países que foram derrotados nesses golpes, passaram a viver um processo duríssimo de desmonte, que aqui era chamado de Ponte para o Futuro. Parece que faz muito tempo, mas não faz, e ainda assim pouca gente lembra. Ponte para o Futuro era o nome do programa do MDB e do Temer para o golpe. Privatizações, desmonte, fluxo ainda maior dos recursos do Estado para os super ricos, e o Brasil voltando para aquela barbárie, com a volta da fome, disparo do desemprego, tudo mais, assim. Um plano terrível da classe dirigente, que estava dando certo. Só que tem um problema. Os golpes e os governos ultra neoliberais de desmonte, de retirar o direito dos trabalhadores nesse capitalismo tão brutal, eles nunca conseguiram ser populares aqui no Brasil. Tanto é que nas últimas quatro eleições daquele ciclo, a vitória eleitoral ficou com o partido justamente que falava de políticas sociais, de combate à desigualdade, de cuidado com as pessoas, com toda a contradição que teve o ciclo petista na implementação do que ele prometia nas campanhas. Mas era isso que vencia a eleição. E se tivesse eleições livres, mesmo depois do golpe de 2016, todas as pesquisas demonstravam que quem ia vencer novamente era o PT, agora de volta com o ex-presidente Lula, que deixou o governo com uma aprovação imensa, quem lembra? Acima de 80%. E tem a ver com a conciliação de classe também, com a habilidade muito grande que o Lula tinha, e muito carisma que ele ainda tem, para manter sem grande oposição na própria classe trabalhadora também. E aí sabendo disso, a burguesia brasileira tinha que impedir esse caminho, porque tinha acabado de dar um golpe. Quando o capitalismo chega num momento de crise, para manter suas taxas de lucro, os super-ricos aumentam a exploração sobre a classe trabalhadora e aumentam a espoliação e destruição da natureza. É sempre assim. E eles tinham que parar o Lula de algum jeito, porque, se não, o Lula ia retomar o caminho da conciliação, de destinação de parte da riqueza para benefícios sociais, e fizeram isso com os instrumentos que eles tinham mesmo, de garra judiciária. Mesmo sem evidências, o juiz ladrão Sérgio Moro, junto também com os outros procuradores, também ladrões da Lava Jato, manipularam todas as regras do processo jurídico e, mesmo sem prova, acabaram tirando o Lula das eleições. Só que só tirar ele numa fraude eleitoral, evidentemente, não ia ser suficiente. O Lula tem um carinho da população brasileira, como nenhum outro presidente já conseguiu, inclusive a ponto de conseguir emplacar outra candidatura, se necessário. No caso, era do Haddad, naquele momento. E aí eles tinham que impedir o Lula também de fazer campanha e tentar aniquilar a imagem dele diante do público. E daí que veio a prisão. E foram 580 dias na prisão para que ele não conseguisse fazer campanha, não conseguisse reverter o processo de golpe dado em 2016. E foi uma tentativa gigante de desconstrução da figura política dele, pela imprensa principalmente, mas que não teve o resultado que se esperava. Ele teve que ser solto. As falcatruas do golpe, da Lava Jato, foram ficando cada dia mais evidentes, principalmente quando Moro, quando Dallagnol e quando os outros foram mostrando o quanto eles eram vendidos, o quanto eles estavam destruindo a lei nos seus próprios interesses. E o Lula acabou recuperando boa parte da sua aprovação popular e até das intenções de voto para 2022. Mas mesmo com o apoio popular, ainda tinha a contradição de que mesmo com tantas evidências de injustiça no processo jurídico cometida pelo Moro contra o Lula, ele ainda permanecia inelegível. E aconteceu nesse período também uma coisa que a direita liberal, essa do PSDB, do MDB, que articularam o golpe, eles não previam. Que o desastre do governo Temer e o escancaramento do golpe que eles tinham cometido abriam espaço para que uma extrema direita, ainda mais terrível que a direita liberal, tomasse a frente nesse campo conservador, desidratasse totalmente os candidatos vistos como da política tradicional e elegeram um miliciano corrupto com discurso de ódio para a presidência. E nisso o Brasil mergulhou em dois anos do pior governo da nossa história, desse genocida miliciano corrupto em todas as suas esferas, individuais, familiares, também que sequestrou o país com a ajuda dos militares, que também são corruptos, também se castelaram no poder, para tentar implementar um projeto de extrema direita autoritário no país. E aí, para manter o apoio da classe dominante, eles executavam e seguem executando a política neoliberal, ultra neoliberal, representada pelo monstro do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Esse daí que veta, que chantageia, que atrasa, que diminui o auxílio emergencial para matar a fome, mesmo na pandemia. São mais de 260 mil pessoas mortas, a falta de vacina, a pior política para a pandemia no mundo, desempego disparando, a fome disparando e o país está todo na beira do colapso. E o Bolsonaro pensa a sua reeleição como caminho para recuperar a força e tentar novamente o seu autogolpe, que a gente já falava disso aqui no canal, desde o primeiro ano de mandato, aliás. E a direita liberal quer se diferenciar do Bolsonaro, mas também não quer tirar ele, porque ele cumpre um papel de desmonte importante, ainda mais agressivo do que o que eles tentaram fazer com o golpe do Temer. E eles ficam lá, queimando ele, deixando eles ficando com bons gestores, mais conscientes, uma direita mais limpinha. E a esquerda também vive um processo de fragmentação, de perda de força social real, territorial mesmo, e focada muito no parlamento e no processo eleitoral. E nesse contexto, saiu agora a decisão que deixou o Lula elegível novamente. Isso acaba reorganizando todo o cenário político e a correlação de força eleitoral no Brasil, né? E é motivo de alívio, de respiro por uma pequena vitória por reverter uma das várias injustiças cometidas no nosso país, só que ainda tem vários riscos e problemas ligados a isso também. O principal risco é que o ministro Fachin, de forma totalmente consciente, para livrar o Moro de um processo de suspeição e ao mesmo tempo ainda deixar a porta aberta para a perseguição do Lula, ele deu sua decisão alegando que a Lava Jato não era um instrumento adequado para tratar dessa questão porque ela deveria tratar só da Petrobras e cancelou as condenações e devolveu o processo do Lula para a fase de instrução para recomeçar, dessa vez sendo distribuído para algum juiz aqui do Distrito Federal. E essa medida bizarra quer dizer que se eles estiverem convencidos da necessidade de manter o Lula fora das eleições, vão novamente condenar ele em segunda instância e ele volta a ser inelegível. E essa medida também tira o foco de todos os crimes que o Moro cometeu, porque as condenações que são a evidência desses crimes, entre tantas evidências, porque ele fez tanta coisa, as condenações deixam de existir. Então foi uma medida para salvar o Moro de ser responsabilizado por tudo que ele fez e o primeiro risco é esse mesmo, condenarem novamente o Lula para tirar ele das eleições e o Moro sair leso de tudo que ele fez com o nosso país. Esse é o caminho preferencial da direita liberal e da burguesia brasileira, que ele já pressiona, inclusive a gente pode ver em todos os veículos de comunicação da direita liberal dizendo que o mercado está com medo, que eles se sentem inseguros com o risco PT e tudo mais. Bom, pessoal, deve vir por aí uma temporada agitada de antiesquerdismo, devem voltar com a desinformação, ameaça de kit gay, ameaça das pessoas terem que comer carne de cachorro, ameaça de virar Venezuela e tudo mais. Aliás, eu estou devendo os vídeos sobre Venezuela, não esqueci não, eles vão sair. E aí combater essa desinformação e a narrativa capitalista que tenta estigmatizar qualquer ideia de mudança, por mais limitada que seja, vai ser fundamental nesse próximo período e é uma tarefa nossa. E aí que vem a questão chave a respeito disso tudo. Como é que nós vamos salvar o Brasil detendo o genocídio e reconstruindo o nosso país? É meramente a partir do voto, das eleições sozinhas? Para além de uma intenção eleitoral, quem defende um caminho de transformações reais tem enraizamento hoje com a classe trabalhadora, com os territórios, justamente onde as contradições desse sistema se colocam de forma mais brutal? A tarefa fundamental antes de pensar em candidaturas é apresentar um projeto de sociedade diferente desse. Um projeto que seja verdadeiramente antissistêmico. Não estou falando do antissistêmico falso que o Bolsonaro disse ser, mas no fim a gente sabe que ele é farinha do mesmo saco, só que ele se diz antissistêmico, né? É fundamental a gente apresentar um caminho que vá na raiz, que mostre uma alternativa, que acabe de vez com a exploração com todas as opressões de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade e todas as demais e que acabe de vez com a destruição da natureza que tem levado o nosso planeta por um desastre. Nós ainda estamos no começo de 2021, aliás, um ano que tem tudo para ser o mais desafiador da nossa vida até então e a gente precisa ter força para lutar e lutar as lutas certas também. Lutar para defender as florestas, os biomas e os povos que vivem lá, lutar para acabar com esse modelo destruidor do agronegócio, fazer uma grande transição agroecológica no campo e lutar para transformar totalmente as cidades, para que elas deixem de ser um lugar de violações e que se fortaleça a partir dos territórios, a partir do serviço social auto-organizado, nas comunidades mesmo, acabando com essa lógica de cidade só para o lucro dos que estão ali no andar de cima da pirâmide social. Precisamos reorganizar a forma de produzir, reproduzir a vida aqui. A tarefa fundamental é mobilizar as pessoas e inspirar elas à unicidade, campo, floresta, num caminho de uma nova sociedade, uma sociedade do bem viver mesmo, uma aliança que seja territorializada, de pé de barro, de mão na terra, com trabalho de formiguinha e que supere os limites dessa nossa história recente de não acreditar mais numa transformação real, que a gente supere finalmente essa ideia de que precisa submeter a quem quer destruir as pessoas e o mundo, precisa conciliar com elas. A gente precisa encontrar a partir das pessoas, do Brasil real, as soluções concretas para os problemas concretos. E aí, quando as barreiras desse sistema se apresentam, a gente faz a luta, faz uma luta conjunta para vencer e aí sim a gente desenha uma sociedade totalmente diferente dessa para os povos, para os animais não humanos e para todo o restante da natureza. É a defesa dessa sociedade do bem viver que pode permitir que a gente alcance força social real e não fique iludindo que eleição sozinha muda a realidade, ainda mais nesse sistema político que a gente tem. A força que a gente vai chegar em 2022 depende totalmente do trabalho real e concreto que a gente vai fazer agora. Então vambora se organizar, vambora agir por uma coisa muito maior que só a gente, vambora lutar as grandes batalhas do nosso tempo. Hoje a gente tem bastante assunto para acompanhar, para se atualizar, mas ainda vou fazer um vídeo só sobre as saídas mesmo, sobre como a gente pode efetivamente mudar as coisas. Eu te agradeço demais por ter partilhado esse momento de troca até aqui. E se você gostou desse vídeo eu vou te pedir para curtir, para comentar também o que você está achando de tudo isso, se inscrever no canal, marcar o sininho para receber todos os próximos vídeos e se você puder e se você sentir chamado dar uma força também no Apósito do Bem Vivendo no link que está na descrição do vídeo. Nós estamos juntos, um grande abraço e vambora transformar esse mundo. E se inscrever no canal